Em São Paulo, DVD Já vamos falar com borracha hoje Borracha, já ouço, tô lá, hein Júnior 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 Celso A cansa é assim, ó Eu conto até quatro e vocês fazem assim, ó Um, dois Um, dois, um, dois Deve assim, assim, assim Rapaz, que galera rapa, todo mundo já pegou Então vamos lá, vamos lá Um, dois, todo mundo balancinha, vai Noice, só na quebradeira, no ar Viva da sombradinha, tudo que eu sou também Viva da sombradinha, tudo que eu sou também Todo mundo balancinha, vai Agora, agora, agora Viva da sombradinha, o nosso bagote Alguém vai se trair, botou no ar O item 13, 24, 25, 25 Viva da sombradinha, joga, joga a massa pra surinheira Pega a surinheira, tudo que eu sou também Todo mundo balancinha, tudo que eu sou também Vai, volta, 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 volta Aquela de canais, eu sou também Pega a surinheira, tudo que eu sou também Solas na batia, tudo que eu sou também Então, pô, pê-lhe, bí-sir, 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 bí-sir Fica feliz na rua em torno Sui em verão, sui em verão, sui em verão Todo mundo tem que saber que eu vou dar Amém, 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 amém Essa moda é da galera que todo mundo faz E o rei, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei O rei, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei Sufota, sufota, sufota O meu vici, 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 vici Vici, vici, vici Vici, vici, vici Vici, vici, vici Posso ir embora? Posso ir embora? Posso ir embora? Eu não existo longe de você Essa linda é o meu pior cachimbo Eu conto as horas pra poder te ver